O filha você é tão pequenina Mas é controlada pelos sentimentos Porta dia e noite nos meus pensamentos Com a força do amor você me domina No jardim da vida és a flor mais bela O vento te sopra, Deus é quem te zela Por isso tu és a mais linda flor A lua é belíssima e o céu é extenso O mar é profundo e o mundo é imenso A vida é incrível mas às vezes penso Que nada é intenso como o nosso amor Filha o teu sorriso me transmite paz Teu olhar me tira da escuridão E até as batidas do meu coração Depende de tudo o quanto você faz Quando eu estou triste tua voz me anima Quando estou carente você se aproxima Um jeitinho meio me abraça e me beija Filha você é o ar que eu respiro Você é a estrela que eu tanto admiro Em tudo que faço em você me inspiro Quando estou cantando Onde quer que eu esteja Oh filha por Deus és abençoada E amada por cada pessoa que a vê Tuas tias gostam muito de você Já pelos teus tios és admirada Teus primões e primas só querem teu bem Meu irmão te ama, tua mãe também E és tudo na vida para os teus avós A paz te ilumina, o mundo te elege A vida te acolhe e o tempo te rege A fé te auxilia e Jesus te protege Deus envia graças para todos nós A paz te ilumina, a paz te ilumina A paz te ilumina, o mundo te elege A paz te ilumina, o mundo te elege A vida te acolhe e o tempo te rege A fé te auxilia e Jesus te protege Deus envia graças para todos nós A paz te ilumina, o mundo te elege O filha você é tão pequenina Mas é controlada pelos sentimentos Porta dia e noite nos meus pensamentos Com a força do amor você me domina No jardim da vida és a flor mais bela O vento te sopra, Deus é quem te zela Por isso tu és a mais linda flor A lua é belíssima e o céu é extenso O mar é profundo e o mundo é imenso A vida é incrível, mas às vezes penso Que nada é intenso como o nosso amor Filha o teu sorriso me transmite paz Teu olhar me tira da escuridão E até as batidas do meu coração Depende de tudo quanto você faz Quando eu estou triste tua voz me anima Quando estou carente você se aproxima Um jeitinho meio me abraça e me beija Filha você é o ar que eu respiro Você é a estrela que eu tanto admiro Em tudo que faço em você me inspiro Quando estou cantando onde quer que eu esteja Filha por Deus és abençoada E amada por cada pessoa que a vê Tuas tias gostam muito de você Já pelos teus tios és admirada Teus primos e primas só querem teu bem Teu irmão te ama, tua mãe também E és tudo na vida para os teus avós A paz te ilumina, o mundo te elege A vida te acolhe e o tempo te rege A fé te auxilia e Jesus te protege Deus envia graças para todos nós A paz te ilumina, o mundo te elege A vida te acolhe e o tempo te rege A fé te auxilia e Jesus te protege Deus envia graças para todos nós Amém! A paz te ilumina, o mundo te elege A paz te ilumina, o mundo te elege A paz te ilumina, o mundo te elege O filha você é tão pequenina Mas é controlada pelos sentimentos Porta dia e noite nos meus pensamentos Com a força do amor você me domina No jardim da vida és a flor mais bela O vento te sopra, Deus é quem te zela Por isso tu és a mais linda flor